Os candidatos costumam ser aprovados na segunda fase do exame de ordem. Depende, depende da edição, depende da natureza da prova. E às vezes a prova é até boa, mas uma disciplina, a banca resolve apertar e mexe nas estatísticas dela. Por exemplo, tivemos a prova de trabalho que foi cobrado um mandado de segurança. Aquela segunda fase como um todo foi mediana, a segunda fase razoável, mas para a galera de trabalho foi horrível. De 70 a 90% dos candidatos reprovaram ali só na peça, que havia no momento sido uma peça inédita. Então há uma grande margem de subjetivo nisso, mas a gente acrescenta as estatísticas para tentar tornar a percepção mais lógica. Então, analisando todas as provas, que a gente pode dizer que é o momento mais moderno do exame de ordem, do vigésimo exame para cá, as provas são lineares, os percentuais são sempre parecidos, tirando edições que a gente tem ali uns problemas numa peça, numa outra, e realmente impacta nas estatísticas. Mas desde o vigésimo, diferentemente da primeira fase, que as oscilações do grau de dificuldade são grandes, na segunda fase não, é bem linear, bem linear mesmo. Tirando ali um vigésimo sétimo exame, que foram segundas fases todas muito difíceis, o trigésimo, que tivemos três disciplinas, foram muito complicadas, muita controvérsia, e acabou impactando bastante na estatística final. Mas tirando esses episódios pontuais, as segundas fases são equilibradas. Quando o percentual de aprovação é de 40% dentre os candidatos que fizeram a prova, a gente entende que é uma prova difícil. Quando o percentual fica ali na faixa dos 45%, e esse difícil é a estatística, mais a percepção dos candidatos nas redes sociais, 45% é a chamada prova mediana. Aquela, digamos assim, que é o normal de uma segunda fase. E 50% é uma prova que a galera elogia, passa muita gente. Já chegamos até a 57% de aprovação, se eu não me engano, foi no 33%, se eu não me engano. E tivemos um caso muito excepcional, mas ali muito fora da curva, que foi o 31%. No 31%, tivemos a primeira fase, aí veio a pandemia. A prova foi só em dezembro, levou oito meses de suspensão do exame de ordem nesse primeiro estágio. Então, aplicou a prova da segunda fase, 30% dos candidatos que não foram, por meio da pandemia, e 70% de aprovação, uma aprovação histórica. Muito fora da curva, mas foi circunstancial em função da pandemia. Então, a gente avalia a prova pela estatística e percepção dos candidatos. E assim a gente verifica o que foi uma edição fácil, o que foi uma edição difícil. Depende muito da banca e depende também, essencialmente, da qualidade da correção. É a qualidade da correção que determina se a prova na vera mesmo foi boa ou não.